Olá pessoal, muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Eu sou Daniel César, consultor especialista em planos de saúde e hoje nós vamos falar tudo sobre os planos da Mil Saúde para você de Santa Catarina. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site, envia sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos da Mil Saúde. A Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Mil S380, a Mil S450, nas acomodações de enfermaria e apartamento. Tem também a Mil S580 e a Mil S750, apenas nas acomodações de apartamento. Rede credenciada à Mil Saúde Santa Catarina. Aqui estamos falando de hospitais de peso, como por exemplo, o Hospital São Sebastião, SOS Cardio, Hospital Santa Isabel, da Rede Santa Catarina, o Hospital Dona Helena e destaque também para a Rede de Laboratórios Santa Catarina, São Marcos Diagnóstico por Imagens e muitos outros. Ficou qualquer dúvida? Digite aí, compare o plano de saúde e mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências à Mil Saúde. A Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores à Mil Saúde em Santa Catarina. Bom, começamos com preços a partir de R$255,44, na categoria Mil S, R$380,00, de 0 a 18 anos, com coparticipação. Três vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$280,98,00, nas mesmas condições anteriores. Quero uma cotação personalizada? Entre em contato agora com um dos nossos consultores. Agora vamos aos benefícios à Mil Saúde. Tem telemedicina Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço à Mil Saúde. A Mil Resgate. Assistência à viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Mil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar. Que contratando o seu plano da Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre. Planos de saúde. E aí You